Eu vou ir lá então, eu vou ir lá Alô rapaziada do Complexo Clip, certo? Intro vídeo, muito agradecimento de verdade meu cachorro É nóis, o Diego Ferraz aqui, assiste do Complexo Pai Vambora, vamo lá no norte ver qual que é da fita Esse recado é para você que faz live no Complexo GG Se você tem algum clipe de fuga, trocação de tiro ou engraçado Me manda no Instagram que vou estar postando aqui em nosso canal Fala tropinha, tô aqui para avisar que hoje vai sair uns 4 vídeos Pois teve muito conteúdo de ontem para hoje Espero que gostem e me sigam no Insta Estamos com quase 8k e direto as lendas tipo RachaXP e DJ Henrique de Ferraz Aparece por lá para dar um salve, corre lá Visão daqui Ali tem um cune berinho comigo e trouxe Ali é treinada, ô pioi, ali é treinada É mesmo, ô pioi? Escolhi uma casa aí, vai nessa aí logo aí Entra lá dentro e dá uma vasculhera, tá ligado, no E Vai roubar a copa E você, irmão? E você, porra? E você, porra? É que é sua, Tafarel É sua, Bruno Usa a lock aí, usa a lock aí Vai que é sua, porra, porra Arruma essa porta, bate com... Ah, foi de primeira, esquece, metrô Puta, tava falando do microfone, esqueci, ó Beleza, peguei um bracelete ali Compartimento vazio Beleza, peguei um Xbox aqui As fotos na parede Olha o que tem na parede Vamos aí, já vou ver, tropa Peguei um abajur aqui Como subir não, tropa Mas deixa eu ver ali o que vocês falaram Caralho Nossa senhora E como roubar isso aqui não, meu parceiro Nossa As autoridades estão à sua procura Então, até que tudo se acalme Caralho Era pra mim que tá roubando agachado, mano Eu sabia Não abota, polícia Botimento vazio Um anelzinho aqui Um anelzinho aqui Acho que já foi, tropa Ah, faltou fazer aqui Ou eu fiz aqui Acho que já foi, tropa Qual foi, doente? Qual foi? Roubou o que lá dentro Umas paradas, por quê? Consegui um cartãozinho, um gold? Não Rouba a outra Cartãozinho é bom? Cartão é bom Muito bom Tava falando que as autoridades Tava vindo Mas acho que não vem ninguém não, né? Não Vai lá, moleque Confio em você Rouba essa daí, ó Vai, moleque Calma aí, calma aí Mas não é uma lockpick só, tropa Ou não? Lockpick, lockpick, lockpick É só uma mesmo Visão, visão, visão Alô Tu roubou alguma casa aí? Ainda não Tá sem lock? Não Não o quê? Um lock Então rouba, porra As casas tá... Tem por hora Tá o quê? Já roubaram essa casa aí Arraso pra baixo Ah, tem mais espaço Não sabia que tinha, tropa Por isso que eu tava tirando aqueles itens, mano Bebeu uma água aqui, velho Como que bebe, cara? Pesa coisa do chão pra vender Mas aquilo lá não dá pra vender por nada não, tropa Sei que já é tarde Rolendo na cidade Mas você insiste esconder E... O que serve é esse? Complexo, tropa Esquece Pronto Agora o pai não tá mais que sede Fumou um cigarrinho? Olha o vídeo do Elgato falando de você Que vídeo, tropa? Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sai nem fumaça, mano O Matheus Massafera? Eita Deixa eu ver minha tropa Gato Matheus Massafera Alô Pô, vou ver lá Alô Visão, 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 dog Tem camisa nesse sol quente aí, meu mano Pô, tô... Tô precisando dar uma relaxada, tá ligado? Vou tirar uma coisa que cê precisa aí, ó Vou tirar uma coisa pra você Cadê Berim? Cadê Berim? Oi? Cadê Berim? Uma coisa que cê precisa Tá aí dentro da casa Pega aí uma coisa que cê precisa Valeu, irmãozão Desodorante, né? Vamo junto Tá precisando Se é que você me entende Tá onde, Berim? Pô, não tem como ele tá todo esse tempo Dentro da casa não, cara É rapidão Tem um monte de coisa aí dentro Sabe o que eu peguei em nenhuma casa? Cartão Black O Black serve pra quê? Banco Central, é aquele grandão, né? Bora fazer um banco Central Vou voltar pra outra casa aqui Tá aí, tá aí? Qual foi? Qual foi? É, deixa eu te falar Tem comida aí, não? Tá com fome? Aham Vou te dar uma coisa aí pra você, ó Toma, irmão Me troca de uma comida Fui soltar o bagulho pra tudo Mastiguei aqui, irmãozão Aí fui fora Calma aí, acho que tem mais Eu vou te dar aí também Ei, você que trabalha na Poise Vou fazer um projetinho, Felas Você que trabalha no quê? Pega aí, cadê? Pega aí, pô Tá aí, tá aí, tá aí Caiu no chão, você crê Calma aí Calma aí, irmã Pega aí, pega aí, pega aí Caiu no chão também Fala no chão, foi Aham Será que vai pegar a bactéria? Você que trabalha na Poise Vamos fazer um projetinho, Felas Vou roubar mais uma casa aqui Ih, tu tem quantas, Loki? Uma só Ah, tu roubou uma casa E como é que você ainda tem outra? A Loki não quer abrir uma casa, não Oi? A Loki não quer abrir uma casa só, não Abre quantas? Depende Se você errar Abre só Depende da Loki Mas não quebra só em uma, não Entendeu Então me deram a Loki quebrada Vou pegar essa Loki aqui Pega aqui, ó Vai lá, confio em você Estão roubando Casas Não sei como Mano efetuado Visão, visão, visão Pegou algumas coisas? Pô, peguei, mano Mas eu só consegui entrar numa casa Eu não errei não, tá ligado? Mas quebrou já? Quebrou Essa malta aqui, ó Peguei Tá no chão Recusar, filho Caralho, tem Absolute aqui Pegou aí? Ah, tá aqui, ó Fui cá Cadê? Cadê? Eu acho que eu não tô conseguindo Ah, calma Peguei, peguei, peguei Pegou a Loki? Quebrada, quebrada serve? Não, não Tá aqui comigo Acho que eu não tô conseguindo Calma aí Eita Eita, polícia, polícia Entra no carro, entra no carro Vambora, 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 porra Entra, entra no carro Opa, essa polícia Opa Deve ter um rapaz aí dentro Com a casa aí, viu, mano Qual que é a casa? Eu acho que é aquela de trás ali, ó Próximo da placa verde ali, ó Não foram vocês, não? Não, não Pode, vamos ficar esperando aqui Pra esse ali Se ele vai sair Pode esperar Eu vou até com o meu lanche aqui Calma aí Deixa eu ligar Calma aí Pode ir, pô Faz o seguinte Desce os dois aí Olha lá, ele saiu, ele saiu Tá vendo, ó Entra na mala, entra na mala Entra na mala Misericórdia Alô, que foi? Tá acontecendo o que? Entra, pio Tá acontecendo o que? Entra, pio Pio Meu Deus Põe cinto Masha Nós tenta, pio É agora, pio Mano, leva mal não, ô Beryn Mas pio Enquanto tu tava lá dentro Mandou a mensagem pra polícia, tá ligado? Mentira, mentira Tô te falando Bagulho aciona Bagulho aciona Aciona, bagulho aciona, pio Não, eu vou no toque Vai, você vai no toque Deus me livre Abra o briga aí, abre o briga aí, ô Beryn, é só fazer o básico É só fazer o básico Você é bom na fuga? Nós troca de lugar Não, tá tega, tá tega Eu tô com a minha mente balançando Tá ligado, eu tô fumando Eu tô mesmo aqui Minha mente tá balançando Agora parou Agora fica mesmo Calma aí, pio Tem um bacon aqui massa Que o policial vai ficar engançado Leva ele pra grove, tá ligado? Tem um aqui na grove que ele se cabra Deus me livre Ah, é É brisão na certa Acha não vai conseguir dar fuga nunca, família Pai deu uma fuguinha hoje de moto, pai é chato Voltar, voltar, voltar Aparece lá Já sai aí, já Tem como quebrar essa grade, não? Tem que derrubar isso aqui, ó Já deu? Eles bateram o carro lá atrás, foi? Bateram, bateram, eu falei Não, eles bateram Já era, filho Caralho Eles não podem escutar Eles demoraram, mano Porque nós roubamos pra caralho O meu alamão, umas três vezes É, uma pra conta Esse carrinho é muito bom, mano Pra dar fuga, mano Quem lá roubou? Eu acho que ele não pode entrar ali, não Será? Ah, por causa dos caras, né? Ah, zona de facção Será que o cara meteu o bala, meteu não, quando vem pipou Não, mas eu acho que ali, aquele local, ele não pode entrar ali na P.O. P.O. Hã? Ele está naquele local, ele dá o P.O. Ah, será que ele cracha pra eles? Ô, e nós? Nós pode dar fuga ali? Pode, pô Ah Acho que pode É porque ali, ali parece que é o lugar de facção, tá ligado? É, não pode não, é facção, ali não pode não Pode Será que não pode dar fuga por ele, não? Pode não, ali é facção, mas ele tem que ser, cara Ah, então eu não sabia, não Ele mete bala, tá ligado? Ah Então, bora arrumar outra fuga, então Cadê eles? Tira a mão É por isso que pode Eles ali, ó É, não Achei que era eles Macha, macha, pracinha, bora Bora, bora Então, bora puxar esse caixa aqui da praça aqui, ó Cadê? Lá atrás, lá, lá atrás O de cabeça Todo laranja ali, ó Que fez o que? Roubou nós? Tá bicurando a moto de motadela Que laranja Que laranja Ele, sei lá, ele lá, a polícia lá Pulei, pera, pulei Foi mal Vem lá o que? Vem lá atrás de nós, não Tá não? Será que nele, não? Não Vai, vem agora Deixa eu puxar aqui, então Puxar aqui Puxar aqui Puxar aqui E carai, deu bom, porra Já brata, já brata, já brata Brata, brata, brata Tá terminando, tá terminando Calma aí Tá terminando, tá terminando Que não dá pra sair não Tem que esperar, tem que esperar E deixar o cara lá o que? Os caras já prenderam ele Tem que soltar, cara E aí, Bruno Deixa o cara lá Caralho Marcha, Bocaios Tu queria que eu fizesse o que, meu parceiro? O cara tava sendo preso já, meu filho Não existe esperar roubar, não, filho Mas o pulita não pode fazer fila ali, não, cara Tá que pariu Enguiçou o cara ali, minha trapa Boquinha vai ficar enguiçada aí Como é que eu passo aqui? Aí, meu parceiro O que é aqui, família? Não sabia o que o carro enguiçava lá, não, minha trapa Eita Isso aqui deve ser boteco, né, mano? O certo era ele cancelar O certo era ele cancelar, rapaziada Não existe isso aí, não De esperar roubar, mano E o policial já até prendeu ele Eu só puxei pro P1 Porque o policial tinha prendido ele E os que eram E4, filho Já tava até o gemando Se o policial ia esperar, nunca E Boca queria que ficasse lá esperando Ninguém é maluco, não, minha trapa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau